E meu povo, acabamos agora Desde cedo Graças a Deus, mas ó Vai ficar incrível, viu, o negócio lá O negócio fica engraçado Na televisão Programa da gente Nós três Os Rony Eu sou o Rony Wellington Aí tem o Rony Clayson, que é o Tirolipa Não, que é o Whindersson E tem o Rony Valdir, que é o Tirolipa São três irmãos Três irmões Mais avó, véia Mais GK E mais, lembro da Titina Que foi a borboleta da Cheyenne A borboleta não, que foi a funcionária da Cheyenne Que errava tudo a Cheyenne Do laço de família Pronto, ela tá com a gente As empreguetes, que laço de família Aí ela tá com a gente Mais o Oscar Magrini, que a gente chama De gala seca, né, que ele tá sempre Mais Dona Ilvaninho E um monte de gente lá Aí tá muito bom E pra quem tá perguntando Quando é que estreia Quando é que estreia, Carlos Henrique? Em março Em março Eu não sei A gente ainda tá decidindo Se eu vou ficar na série toda Por causa das questões da vila E das coisas todas Mas provavelmente sim Talvez não Votação? Mas o que importa Vou fazer votação não Porque isso aqui Quem manda sou eu E o pessoal Diretor Quem manda é você Mas quem manda você sou eu É a Reinaldo Diga Manda não, fica a cara Manda não, menino Eu sou filho do mato Meio da roça Tô aqui fazendo goga Mais cansado mesmo Que, meu Deus do céu Desde Olha lá em casa Quem manda lá em casa É a mulher Mas quem manda na mulher sou eu Você manda na Simone? Mado lá em casa Como se eu não estivesse perto Pra ver as coisas Não, né, Cacá Pelo amor de Deus O que é que dela dá um grito Você bota o rabinho entre as pernas Existe respeito É diferente É respeito Existe ordem Progresso Aí você não precisa nem levantar a voz Que ela já sabe quem é que manda Coitado Olha, Reinaldo Você acha? Não, não é não Não, menino Ah, meu filho Agora eu sou dono de mim Dono das minhas ações Dono das minhas prospectagens Ei, eu tô com espinha Até na cabeça Que porra é Esse é chocolate, é? Ei, dono das minhas prospectagens Que é prospectagens Sei lá Tô tão cansado Que tá saindo tudo errado Tô sabendo que eu vou ganhar um presente Final de ano, verdade? Merecer Tá, mas eu Já sei o que é É alguma coisa nova Minha casinha nova Eu já sei o que é Mas eu não posso falar É Coisa boa Só se merecer Cara Cara ou não é? Não importa o valor Importa o sentimento Ah, se for valor do RR Não me dê não Mas fica pra você Deixa a sua esposa pra lá Fica pra lá Meu, hein Sentimento pra cara Tanto sentimento que eu já tenho Então você não quer ganhar presente Ah, eu quero ganhar presente Que seja uma coisa Que eu possa vender no futuro Você quer interesseiro Ah, eu vou nadar nisso E se eu nem participo de Amigo Secreto Que o povo só dá coisa ruim Barata Depende O Amigo Secreto que eu participo É só coisa Ah, porque Núcleo Vai participar numa vila Pra seguir essa burra de milho Vai por fora Madalena me deu uma saboneteira Sem um sabonete Ano passado Eu sou aquele tipo de amigo Que não vai pras festas dos outros Mas quer saber de tudo que aconteceu Enquanto eu não descobri Cada detalhe que rolou Nesse negócio Se você estava presente Entendeu? Porque eu tô Tão zum 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 Entendeu? Não venha me meter em zum zum Até minhas espinhas Tão tudo aqui focando Você é fofoqueiro mesmo Eu sou, eu adoro Porque pra festa Você não quer ir não Agora pra fofocar É aqui o dia todinho Amigo, o que mais? Porque eu sou que não sabe Eu sou idoso Se você quisesse Tivesse ido pra festa Eu sou idoso O pessoal sabe como eu sou já Isso aí você não gosta na internet Quando eu penso em me ajeitar Pra ir pra um negócio Pra chegar lá E pra ficar em pé Me dá uma dor nas pernas E eu sei que eu não vou beber O povo tava louco Você botou o que na bebida desse pessoal? Fala a verdade Que sua mãe, meu amor Era da igreja Até um dia desse Era a mãe Quando eu penso em me ajeitar Pra ir pra um negócio Pra chegar lá E pra ficar em pé Me dá uma dor nas pernas E eu sei que eu não vou beber O povo tava louco Você botou o que na bebida desse pessoal? Fala a verdade Que sua mãe, meu amor Era da igreja Até um dia desse Eu vi manhinha pulando Estrada de uma árvore De cabeça pra baixo Com uma garrafa de vodka na boca Amigo, eu olhava o povo se beijando Quando eu vejo Já tava beijando outra pessoa Quando eu vejo Já tava beijando um homem Quando eu vejo Já tava beijando uma mulher Quando eu vejo Já tava se beijando Chega um ponteiro, é? Foi Diga uma coisa Vamos perguntar dos amigos mais próximos Thaís e Teixeira Ficou com alguém? Porque ela nunca fica com ninguém, né? Ficou, não foi? Thaís e ficou Quem pegou? Acho que Thaís, meu Deus do céu Ela foi de maiô pra festa Ela tava arrumada, amigo Oi? Comprou até roupa? Não, papai, pra festa Eu vi que ela tava de maiô Um pacotão, um priquito Ficou bem em evidência, não foi? Eu vou botar aqui pra vocês verem Aqui do lado Era 20 quilos de bolo E 30 quilos de priquito De priquito O casal, Berti, só dançando Pra lá e pra cá, né? É, e sem se decidir, né, amigo? Que ele não decide qual é a opção dele, né? Caralho, ele fica saindo, né? A orientação dele Ele não decide, né? Mas de vez em quando Ele dá um sumiço na festa É, ele sumiu Mas tem hora que ele dava Em cima de mulher Quando fica pegando na rua Dos cabas, né? Ele não tem isso, né? Pegava, pegava E dançando Aquelas danças dele, né? Se esfregando um pouco Eu percebi isso também Foi E às vezes dá uma arratada no look Já comecei tanto com ele É, indeciso Acho ele indeciso Ele ainda vai se encontrar É, precisa Neganei sempre na marcharia, né? Sempre Acusando quem tinha roubado Do carregador dele Não, menina Porque esse povo tem um negócio Que todo ano Alguém tem que roubar ele Alguma coisa Ano passado foi a sandália de Thaís Porque ela passava a sandália de Thaís Que ela fez render o ano todo Eu lembro Aí esse ano é o carregador Me diga uma coisa de Marré e Abrão Brigaram lá na festa Estão de boa Ficaram de boa Teve ciúme, não teve Não vi eles saindo, não Não vi, não Porque também quando eles bebem, né, irmão? Eles bebem pra se ganhar até o final, né? Mas ela tava de boa Tava de boinha Tava Bonita, como sempre Abrão É um casal bonito, eu gosto Eu acho eles um casal bonito É, eu gosto Aí um casal que faz homenagem É, é Na amizade Eu falo Você não faria, não? Sim Calou com o seu tio E vem cá Hum A internet hoje só deu isso Não que eu quero fuxicar Boca Rosa Marina Rolou alguma coisa, não rolou É babado, não é Fofoco, não é Amigo, eu fui dormir tão cedo A historinha é essa Amigo, eu fui dormir tão cedo no sábado Porque eu tinha que me preparar pra festa do domingo Sei Porque vocês sabem Aí eu deixei o pessoal lá no hotel Que hotel? Quem ficou no hotel? Que pessoal? Ah, o pessoal da festa Que festa? Ah, porque a festa do sábado Por que foi duas festas? Porque era pra recepcionar o pessoal que tava chegando Tá tão mal contada essa história Teve mais homenagem além do pessoal lá Ou não teve homenagem? Eu não Teve homenagem Uma putaria só Minha vida, você fez um putaria O que paraíba tava lá também, o jogador Mas não teve homenagem Não, por que é casado, né? Sim, eu já sei Eu sou amiga da mulher dele Pelo amor de Deus Nenhuma coisa Aí teve lá também o Hulk jogador Foi Ela fez realmente um viramique Sejam uma pessoa O pessoal nem perguntou por mim Não Meu pai, eu já fui melhor Puxa, ninguém Nem sua mãe Mãe perguntou porque ela queria a foto desse ano Minha gente, eu falo Eu falo, mas eu sou o cansado da turma, sabe? Eu vou pra festa Vamos ligar pra Marina Vamos ligar pra Marina Pra saber alguma coisa Oi, amiga Rolou no rolô homenagem Desabafe que o Brasil quer saber Você vai Você vai pra toda a parte da festa mesmo Quem? Você Não, eu pretendo ir É, vai participar de tudo Participo de tudo Vai participar de tudo, amigo Eu me animei Eu acho que ele quer Eu fiquei excitado Falo isso só pra Pra resenhar mesmo com vocês Porque Eu sou Eu sou o velho da turma Não era assim, não Entendeu? Eu tô uma pessoa quase casada Não vejo hora de casar Entendeu? Eu sou uma pessoa de casa De família Isso Tô na fase De casa aí ter filho Vou lá e comprar um lanchinho Pra dormir, viu? Chego já aí, viu? Dá uma reboladinha pra mim, vai Dá Gostoso do caceta Vem morder, vem Olha quem tá aqui Minha gente Tão na honra Como é que tá? Tudo bem? Tava com saudade de mim Tava Eita, já riu Eita, com uma bestalhada Pelo menos Sai, lindona Sai Sai, sai, sai Sai A boca Sai Entendeu? Como é que tá aqui? Tudo na paz Tranquilo Eita, que essa bruta Desde ontem Eu sei, tem essa música Bota um gospel, por favor Lani Barros Sabendo, Milena, do babado A festa de quem? O que aconteceu? Ixi, que menina desatualizada Eu mal entrei na internet Minha franquia acabou É Homem come-se pegando Mulher com mulher Namorado com namorada De outro namorado Ainda bem que nós não foi, amigo Olha Eu sou é besta Ainda bem que eu quero ver Que nós não foi Não, ela disse que melhor, né? Sei lá É verdade Ah, eu sou da igreja Eu vou ser da igreja agora Eu quero ir nesse negócio de festa De coisa não, do mundo Que igreja você tá? Na Adventista Que Adventista, amor? É Adventista Então Quantas vezes você foi pra igreja Essa semana? Ainda não Tô pensando em ir ainda Tá com você Você viu as preces Lá de Alagoas E você tava com o que? Um saudade e foi? Nossa, eu me ia no chat Você fica toda hora Ligando pros outros No instante ela vê Meu filho, domingo Uma semana já? Longe? Pode isso Ei Olha a prece Tá pra semana, vai Meu Deus Você viu as preces Lá de Alagoas E você tava com o que? Um saudade e foi? Nossa, eu me ia no chat Você fica toda hora Ligando pros outros No instante ela vê Meu filho, domingo Uma semana já? Longe? Pode isso Ei Olha a beijo Tá apaixonado aí Eu apaixonado aí Saudade de viver de mim Lógico Você não dá bem não? Ele não liga toda hora Aí ele disse assim Eu tô incomodando Eu digo não Querido, você ligou pra ela Você fazia lives ao vivo Com ela de duas horas e meia Mas tem que ficar o tempo todo Não, o tempo todo Tudo bem Dá uma ligadinha Uma mensagem Ok Mas você ficar Vai saber o que ela tá fazendo lá Sozinha Mas ela não fez ser um anjo Você já pensou Não fazer nada de errado? Querido Milena, nunca Oxi Foi pra um culto lá perto Não foi, Mi? Foi Foi pra um culto Fui lá pro praeiro Que os homens queriam levar eu Disse meu filho Eu tenho namorado Por que você acha que eu fico ligando De cinco, cinco minutos? Foi, mas ela se comportou Mas eu me comportei Nem fiquei de biquíni Lá fiquei de calça Nem usei biquíni O povo tá estranhando Se você é de calça Na foto Foi na praia, viu? Na praia De calça Nem tirei Te amo, vida Ô, meu Deus Calma aí Deixa eu dirigir Não dá ideia, minha filha É, que a vida é assim Meu bichinho, boa noite Fica todo mundo com Deus Amanhã eu tô de volta aqui Chego pra vocês, ó Tá? E se cuidem E não esquece de rezar E agradecer a Deus Por mais um dia de vida Beijo